Do lado de dentro da Escola Municipal Professora Leonísia Naves de Almeida, no setor Morada do Sol, o teste era realizado para quem chegava a pé. Já do lado de fora, no espaço onde é realizada a feira, foi montado o sistema Drive-Thru. Um outro lugar é a Escola Municipal Estefânia Alves Bispo, no Jardim Liberdade. Lá o atendimento é só para pedestres. Muita gente também procurou o lugar para fazer o teste rápido. É uma metodologia nova que a Secretaria está adquirindo essa tecnologia, contratando uma empresa para fazer toda essa ação itinerante aqui na capital. O teste fica pronto em até 30 minutos e o paciente, caso queira o laudo impresso, espera até 60 minutos para ter essa informação impressa. Quem estiver com sintomas da Covid-19 deve procurar um posto de saúde, onde vai passar pelo teste do tipo RT-PCR, que tem maior eficácia. Podem procurar um dos pontos de testagem em pessoas com mais de 12 anos de idade que tiveram contato com alguém infectado, mas que não apresentem sintomas. O resultado para esse tipo de teste sai no máximo uma hora. A região é a segunda a receber a equipe de testagem. O primeiro lugar foi o setor Guanabara. Lá foram realizados 4.532 testes. Desses, 642 deram positivo. Nós temos aqui médicos na período da manhã e da tarde para atender as pessoas que foram positivas, para passar as orientações em relação aos sintomas que pode desenvolver e principalmente ao isolamento domiciliar. Essa ação, o objetivo dela é esse, identificar as pessoas que têm o vírus para retirar de circulação, evitando assim a manutenção da cadeia de transmissão da doença aqui na capital.